O que é isso? nem ficando numa passada agora apareceu lá na frente a gente tava tão longe então aí ó ó bem aí na frente o caro não mete a cara vamos esperar ele chegar estão vindo aí ó então tudo aquilo é parado agora não sei o que é que eles estão é de nós foi neutralizado olha que chegou levando um pavalo já ó o cara eu cheguei lá vou jogar uma derrubei a vida nela tem uma matei a força manda a cara me pegou pela costa mano a filha da puta eu tava com um gano minha um Deus do que o amigo dele ele são de muito grupo mano nós também é uma tá pegando maluca da frente e aí eu derrubei o outro me derrubou ele vai levantar o cara boa ele untou vai cai caiu 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 ele untou de novo não 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 derrubei ele derrubei caiu não torreta e aí eu tava tirando no cara na frente o filho da puta virou rogue na minha eu vi eu grudei o cara não sei se contou para mim não se contou para o cara aqui ó tá indo pra cima de você aqui leo e tem uma indo indo para cima de você na sua direção eu tô trazendo a 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 eu acho que caiu a vida coluctor nossa quando o rosto e eu fiz o rosto botão Matei, finalizei os dois. O cara virou rogue atrás de mim, Leonardo. E eu saí bem na hora, André, que ele virou rogue em ti. Ó, cuida aí. Ele tá esperando os amiguinhos dele, ele tá esperando os amiguinhos dele. Ó, ele vai virar rogue no cara aqui, ó. Deixa ele virar. Só que nós temos que ficar juntos, nós temos que ficar juntos. Calma, eu tô de olho aqui. Alguém tem maleta de imunidade? Eu, eu tô com a maleta. Calma, não põe ainda, não põe. Na hora de... Na hora que rola! Ele vai virar rogue pra bolinha explodir. Não fica colado nele. Ó, atrás tem mais gente. Vai tá cercado. Lelo, volta, Lelo. Volta, Lelo. Nós temos que aprender, não temos que andar os quatro juntos. A bolinha foi pra cima do NPC, ele ficou sem a bolinha. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Largar a torreta e vamos sentar o dedo. Foda-se os caras. Eles correram, calma, calma. Calma, calma. Pegar um lugar melhor. Calma aí. Tá, então vamos pegar um lugar bom. Vamos. Vem pra cá. Olha os caras, ó. Os caras deles aqui. Vamos atrás deles, vamos pegar eles. Foda-se. Cadê eles? Vem virar pra esquerda. Vamos. Nem é o vento pode ser. Não é que eles querem fazer vento de contaminação, né? Aviso, você está entrando em uma área contaminada. Vamos, vamos que é nóis. Vem lá, eu vou ver dose aí. Olha lá, vocês estão... Tem um cara que é atrás aqui, ó. Eu sei, a gente foi. Alerta, um membro da equipe violou o código da division. Sua equipe foi designada como traidora. Cadê os caras, mano? Ah, caí gelado. Merda. Vem, fala lá, cadê o overdose de vocês, mano? Eu não tenho overdose, eu tenho a maleta. Lelo, tu vai morrer, Lelo. Uhum. Porra, vai que não usa aquela porra da tua overdose, Lelo. Vai guardando pra aqui, cara. Derrubei um. Alerta, você violou o código da division. Esta ação fará de você um traidor. Vamos atrás dele, Lelo. Vamos atrás dele. Um eu derrubei. Yeah. Estão saindo da área contaminada. Parou. Cerca, cerca, cerca. Ameaça na proximidade é ser eliminado. Procurando efeitos adicionais. What the fuck, meu irmão, senhor. Wack, eu estou esperando o boss que tu fez. É, que porra é essa? Também não entendi nada. Eu matei o boss lá embaixo. Eu matei o boss lá embaixo. Ai, aqui, 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 aqui. Já ganhei. Olha o cara aqui. Aí, ó. Aí, ó. Só vou recarregar minha arma. Cadê vocês? Cadê vocês? Tô indo pra mim. Flete. Aqui, atrás do meu caminhão tem mais. Tá. Tem muito mais ali. Tem eles, ó. Calma aí. Vamos lá, mãe. Espera eu chegar. Aí, o Léo jogou na grana. Vamos grudar ele, Léo. Bora, Léo. Bora, bora. Foi. Isso aí. Isso aí. Ó, ó o caralho de coisa lá no fundo. Aguenta aí. Calma aí. Vai na mãe. Vai na mãe. Cuidado aí, Léo. Cuidado se gosta aí, Léo. O burro que eu vou bombar nele mesmo. Aguenta o burro de caralho. Ó, o cara vai jogar bolinha. Corre, 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 corre. Corre, corre. Correta de fogo. Sai daí. Vai pra fora. A minha tá lá embaixo também. A minha tá pegando ele lá embaixo. Pra mim, você tá com a torreta na mão. Não, já larguei lá embaixo. Tá pegando eles lá. Pra mim, você tá com a torreta na mão. Vamos grudar? Ó. Já era. Obrigada, atravessar na minha frente. Nossa senhora, deu até dó. Nossa. Guardado aqui, guardado lá, né? Eu não virei caçada. Eu tô de rogui. Eu tô de caçada. Vamos sair daqui, gente. Vem todos os itens do cara só pra ele aprender. Eu nem rogui virei. Vamos ver. Deixa eu ver. Nós subimos por aonde. Vamos ir pra cá. Mas eu vou correr, por quê? Ah, você quer ficar aí pra juntar a sessão inteira em cima do CC? Você fica. O André bugou, buguei também. Nossa, o equipamento é surpresa, só que a internet não ajuda, velho. Uhum. Você vê como a gente, quando a internet tá boa, a gente pega geral. Sim. Eu tenho que trocar essa minha maleta pra botar uma... Sobrecura. Tá vindo correndo aqui, ó. Olha os caras. Olha aqui, olha aqui. Só tem um, só tem um. Puta, virei agora. Vai correr aqui. Ai, beijou, beijou, boa, caralho. Caralho, querido. Caralho, querido. O tempo meu e do Lelo não aumenta. O meu não aumentou. Eu tô com 83 de Hulk. Alô, fui de reto, pessoal. Eu também, tô de 83 de Hulk. Meu Deus. Vem, vem, vem. Segue, segue. Não acabou. Léo, deixa eles passar. Deixa eles passar na frente. Estatus de traidor revogado. Cadê a porra, Bob? Eles estão aqui. Não quero. Nem me viram. Nem me viram. Chegou o helicóptero agora. Tem três, dois... Alerta, um membro da sua equipe enviou o código das mídia. O fome que iniciou. Eu disse que era colocar pra cortar a corda. Cortar a corda. Tirar a roda e já era. Foi no game. 30 segundos para concluir a extração. Eu não tive que ir aqui embaixo. Eles tivemos os três anos. Deixar eles virem aqui de novo e nós matamos eles. Não podia ter pego os itens deles. Ah, quem que botou os itens do cara ali não era pra tocar. Não. Tem lugar de carro que mas não tem perna o vento. É preciso ver a aplicatura. Você já viu a firma. Vai ver. Olha a bugança. A bugança. Não deu tempo. Hoje é mais fácil pra chamar mais um. Vai. Deixa eu chamar. eles vão vim ai então deixa o celular eles trançaram eles vem vindo ai ó vem vindo ai por trás se esconde não bota a cara ai se esconde já caiu esconde pai não queria que eles viessem entrassem aqui ia morrer de qualquer jeito o que ta te dando em mim ai é tu ah quase me matou filha da puta subi dois níveis já em torcei oi 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 Ai, boneco do caralho, me deu luma Caralho, olha que tirei o vídeo dele, cara Nossa, eu não pensei que estava atrás dele, mas não matei ele Nossa, deixei ele na merda Ele está rodando para pegar o amigo dele lá para ajudar Vai morrer de novo Não vai extrair, ele está indo embora Não, ele entrou aqui, André Dá pulso aí Não enxerguei ele, ele sumiu dos meus olhos Lata ele Pega a puta Porra, tinha fechado, puta que pariu Foi todo mundo ali Bambuleira perto Tá me tirando de eu já tinha fechado Opa, não é Caralho, viado Nossa Não, ele correu para cá para frente, Léo Vamos pegar esse suprimento aqui, porra Vai, então não sei Olha que guiado, irmão O cara, olha Como é que vai acabar esse rodovão em dinheiro, na moral Estou banhando Ai, que amor, tu maluco, cuidado É, tio, é teu fim Sim, não adianta Eu pus de um lado nada a ver Ainda trombei de frente com ele Matou Nem vi, cara Estava pegando fogo Aqui tem um, ó Eu não vou estar correndo até esse viadinho, não, velho Ai, eu estou sem o sobrevivência Coitado, olha o desespero dele, Leonardo Caralho, nível 20 O cara é nível 20 Não, não atira, não atira, não atira, não atira Caiu Não atira, não atira Não atira, não atira Não atira, não atira Não atira, não atira Parei, volta, volta Andrei Não, volta ao caralho, gordagem e tiro Nível 20 não atira, não, gente Eu dei um tiro nele, quando eu vi que era nível 20 a vida dele foi na merda, não, não Parei Não é nível 20 a gente que eu estou atirando aqui Não, é esse aqui Não, esse aqui é nível 20, cara É pra aqui, não vale nem a pena atirar Se ele atirar na gente, não tira nem dano da gente O cara que é nível 20? É, não Ai caralho, eu vou morrer Ah, filha da puta Entra aí Não, o cara me tirou, meu cara Fila puta Quem? Nós Ah, Stoddy Huntley, não sei o que aí Pega, Léo Alguém Alguém quer aguentar então Vindo mais, mascarindo mais Aí porra, levanta, 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 levanta Consegue ver ele, Léo? Helicóptero voando em sua direção O cara sumiu Não, eu não vou dar cota em cima Dá pra descer? Estou voando em sua direção Ele tá aí? Mas por que ele chamou a extração? Foi que ele te chamou, Andrei? Não Tirei o roubo de novo Matei Três reservas Três reservas Olha o vida louca aí Um vagabundo Ai, vida louca Ai, vida louca Escoptero voando em sua direção Oh, caçada Ah, não É nó de caçada Uhum Eu já ia falar Caçada aqui, mano Caçada aqui Eu não tô de caçada Ah, não Ajeleira do Estrela Solidária Ah E eu vou estraiga O cara que era nível 20 Era brasileiro Ah, sei lá Hum, nível 20 vai atirar pra quê? Sacanagem, né? Tô voando em sua direção O cara entrou no mínimo Deve ser novo no jogo, tá ligado, Léo? É a nossa praça aqui que era Hum, é bem de frente com nós Mas não era pra ter entrado aqui com nós Ou era? Ou era? Ela é nível 20 na BZ Não, ela não chegou a botar aqui, LZ Não tem Z Ah, e como é que ele entrou aqui junto? Quando era pra ter entrado aqui? Ele deve ter entrado junto com o amigo Ele deve ter entrado junto com o amigo Ele deve ter entrado junto com o amigo Não, você de nível baixo pode entrar no nível alto Você que sabe, o problema é seu Eu lá atrás, lá no fundão, lá lá Mas eu não consegui É ele mesmo, Leonardo É ele mesmo É o cara do nível 20? Não, não Não Correu Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, 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 ele é o fraco sim É o fraco sim Deu dois tirinhos daqui, já tirou a vida dele Deixa ele, gente Deixa, deixa Deixa, vamos atrás? Deixa, vamos atrás? Justo所, deixa Deixa eu pegar meus item aqui Para extrair, daqui para mim, Andre Atenção, saem da zona Os produtos vão salvar sua vida Tchau, tchau.